Vou até repetir uma situação que eu coloquei no Twitter, logo ainda no Maracanã, logo que acabou o jogo. O Tite fez uma estratégia no primeiro tempo, funcionou muito bem, o Flamengo foi muito melhor que o Fluminense no primeiro tempo, teve várias chances e saiu com 1x0. Poderia ter feito 2x3, poderia, tivesse caprichado um pouquinho mais, teve bola na trave, teve aquela bola do Gerson, que pra mim foi a principal bola, mas conseguiu uma vantagem ainda no primeiro tempo, com o golaço do Arrascaíra, com mais um passe magnífico, vertical do Pulgar. E aí, quando vem o segundo tempo, o time cai drasticamente, depois de fazer aquela marcação alta do primeiro tempo, de pressionar, principalmente tirando todo o segundo passe, deixava a bola no pé do Marlon, deixava a bola no pé do Fábio, mas os outros jogadores, o Ganso, o Marcelo, o André, todo mundo marcado, então o Fluminense não tinha como sair. Uma vez ou outra, o Fluminense conseguia quebrar essa primeira linha, até porque treina pra isso, né, Pete? Sim, exatamente. Então, de vez em quando, eles vão conseguir. Mas não passava do meio de campo ali, o Rossi foi um mero espectador do jogo no primeiro tempo. Uma intensidade no primeiro tempo, caixa, que eu fiquei abismado. Falei, como é que vai ser esse segundo tempo? Mas aí, o treinador, ele pensa o seguinte, eu tenho 5 jogadores no banco aqui, que eu vou, ele usou a palavra fresno, porra, ele usou a palavra fresno na coletiva, até na minha pergunta. Com tundência também. Na minha pergunta, fresno. Mas ele quis dizer ali dos jogadores mais frescos, pra entrarem no jogo e manter, se não a mesma intensidade, pelo menos conseguir segurar o jogo ali. O ímpeto, né? Só que aí, as 5 substituições que Tite fez no segundo tempo, todos entraram muito abaixo do que podem. Todos. Ayrton Lucas, Thiago Maia, o Everton Ribeiro, o Gabigol e o Bruno Henrique. E aí, irmão, não há estratégia que funcione dessa forma. Eu até escrevi isso no Twitter, quem me acompanha no Twitter, ou quem não acompanha, pode ir lá ver que tá lá. A gente poderia até questionar, Pitch, do Tite, ah, demorou um pouquinho a mexer. Eu vi gente falando isso, e eu concordo, tá? E eu concordo. Eu acho que o jogador que o Pitch mais gosta tinha que ter entrado um pouquinho antes, pra poder segurar um pouco mais ali, né? O Thiago Maia, pra poder segurar um pouquinho mais pelo corredor central. Deixava o Gerson mais avançado. As substituições foram boas? Não, cara, ele fez ali o que tinha que fazer, porque realmente os caras... O Luiz Araújo tava muito cansado. Tinha que sair. Sim. Aí ele botou. A gente tava até lá do lado, né? Eu falei, pô, será que vai jogar o Bruno pra direita, o Tom Everton vai pra lá? Exato, o Arrascaeta não tinha mais condições de continuar, já não tava marcando mais. Eu questiono a série do Pedro, por exemplo. Eu questionei isso na coletiva. É, não dá, não dá. Minha pergunta na coletiva, eu fiz duas, né? Eu fiz sobre o Pedro também, né? E aí ele me responde que eu tenho que usar o material humano que eu tenho. É, cara... Sempre que o Gabriel estiver no banco, ele vai ter que botar. Quanto o Bragantino aí não vai estar. É, material humano já não é profissional. Eu tava discutindo isso com o amigo meu ontem, muito boa tarde, a geral ligado aqui na cara do gol, na Ruba News TV. Deixa o teu like, que ajuda muito o nosso trabalho aqui e também entregar essa live pra mais pessoas. Eu tava conversando exatamente isso. Cara, enquanto tiver esses caras no banco, ele não vai usar o moleque da base. Ah, tem que usar o moleque da base. Cara, tudo bem, é lindo esse discurso. Nem tem centroavante, né? Não, não. É que tava falando em relação ao Peterson, né? Usar o Peterson aqui na base... Pode usar o Peterson e o Brunei como centroavante. É, como falso 9, por que não? O próprio Luiz Araújo já jogou como um segundo atacante, ele flutuando bastante, né? Um falso 9. Só que eu acho que é ilusório, cara. Você achar que o Tite com um mês, ele vai tirar o Gabriel do time, do elenco, pra colocar o Peterson, pra colocar o outro... Aí, cara, é muito ilusório. Não vai. Não vai ser ele que vai fazer isso agora. Ele pode fazer ano que vem? Acho que pode. E aí, lá, eu vou cobrar ele. Mas agora, nessa reta final, cara, quem tinha que fazer isso é o seu Marcos Braz, é o Bruno Spindle, é o gerente de alguma coisa, Juan, e essa galera toda. Agora, chegar e achar que o Tite tem que colocar o moleque da base e não usar o Gabriel, tudo bem. Eu acho que ele poderia fazer isso. Mas ele vai comprar uma briga que a gente já conhece. A gente já conhece. Se você fizer uma mudança dessa, você perde completamente a mão do time. Você sabe disso. Todo mundo aqui sabe. E nesse momento, você precisa do grupo pra poder, pelo menos, classificar pro G4, né? O Dorival Juno fez isso, gente. Aquele jogo contra o Inter, ele bota um monte de medalhão, o Flamengo toma um varejo, joga nada. Até o João Alves. Exatamente. O Flamengo não joga nada. Aí, depois, daí, gente, precisa fazer as mudanças. E ele foi e fez. Só que achar que o Tite vai fazer isso agora é ilusório. Ele precisa de um apoio que ele não vai ter, a gente sabe, dessa diretoria pra fazer essas mudanças. O Gabriel, hoje, você achar que você vai colocá-lo e ele vai te ajudar a ganhar um jogo, empatar um jogo é ilusório. É ilusório. Mas a gente sabe disso? A gente já tá acompanhando esse Gabriel o ano inteiro. O Tite acabou de chegar. Ah, Pit, mas ele não conhece como que tá o Gabriel hoje? Claro que ele conhece, mas ele vai tentar recuperar. Ele vai tentar recuperar, ainda mais se tiver um Gabriel no banco. O Gabriel, hoje, é um dos líderes desse time. Ele usa a braçadeira de capitão, gente. Eu não tô inventando isso na minha cabeça, não. Ele usa a braçadeira de capitão. Então, você vai tirar ele pra colocar o Peterson. E o 10. Exatamente. E o 10 ainda, do Zico. Então, cara, é muito ilusório. É muito ilusório. A gente vai cobrar isso do Tite. Acho que ele poderia fazer. Mas eu entendo ele não fazer e tentar recuperar esses jogadores. O objetivo, nessa temporada, ele já falou, é o G4. E o Flamengo joga a bola pra estar no G4. Pra ser campeão, tá em aberto ainda. Pode ser que chegue. Mas aí são outros 500.